Rapaz, Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Passando aqui apenas pra dar notícias, amém, sobre nós, ó. Tamo aqui, meus irmãos, ó. Olha como é que tá ficando a nossa casinha. Casinha não, casona. Ó aí. Tamo terminando de mudar, meus irmãos, viu? Logo, logo vou tá fazendo um culto de ação de graça. Ó, irmãos. Pintei uma ruiza aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Tudo limpinho, ó. Cês tá dando pra ver direitinho, ó. Isaia tá terminando ali de finalizar a porta. Irmãos, tava muito sujo aqui, muita sujeira, sabe? Aí a gente limpou pra ficar tudo limpinho. Levar ali vocês ali na cozinha, que eu tô aqui fazendo aqui um arrozinho. Um milho e fritando uma linguiçinha. Ó aí, meu amor, dá paz aí pros irmãos. Pode ser, meus irmãos. Tamo aqui só na alegria, na felicidade, né, Isaia? Tô dando alguns retoquezinhos que ficou. Já mudamos, viu, gente? Tamo aqui dentro da casa aqui, que o senhor nos presenteou, né? Terça-feira vamos tá fazendo o culto de ação de graças. A gente entrou, consagrou a casa, oramos na casa, viu? Oramos, era meia-noite e meia, nós oramos, consagramos. Um gindo todo. É, um gindo todinho. O negócio aqui era pesado, viu, gente? Mas tamo feliz, tamo aqui bem, tá? Tamo aqui, ó. Entrar ali dentro pra vocês verem, ó. Isaia tá aqui pintando, ó. Pintando aqui a casa. É porque ele quer botar um detalhezinho, gente. Olha aí, ó. Vocês viram a forma que ela tava, né? Ó o jeito que já tá, ó. Toda branquinha, ó. Tá dando de ver? Ó, irmão, meu sofá. Ó, a casa. Toda branquinha. Que é um rack que a gente ainda não montou, né? Nossa televisãozinha já era de lá. Geladeira. Já usada. Ó aqui, minha sala, irmão. Como tá bonitinha. Não tá? Linda. Ó. Os armários, minha cozinha. Tudo. Fazer aqui um vídeo curtinho, tá, irmão? Só pra dar notícia sobre mim mesmo. Que é meu quarto, minha intimidade com meu esposo. Tamo arrumando algumas coisas. O guarda-roupa ainda ficou lá, né? Na invasão, lá na casinha. É, lá tá um pouco com lama, né, irmãos? E se entrar caminhão lá dentro, vai atolar, né? Então, o nosso guarda-roupa ainda tá lá ainda. Ele devia ser um pouco grande. A gente só desmontou, mas tá lá na casa, né? Aí tá aqui. O que deu da gente ir trazendo aos poucos. Teve muitas coisas que a gente comprou. Viu? Lá na invasão não tava tendo mesmo nada, irmãos. Só o jeito que tá aqui, que é o banheiro. Ó. Tá. Pra ver, tá escuro. Vou ligar aqui. Ó o banheiro. Lindo, né? Ali atrás, ali. Aquele lixo, ali, ó. Ali atrás. Eu vou botar ali um ralozinho. Tá faltando um ralozinho. Mas o banheiro, ó. Todo bonitinho. A honra e glória do Senhor. Aqui, minha cozinha. Como tá chique, gente. Eu tô muito feliz, igreja do Senhor. Como é que tá minha cozinha? A coisa mais linda. Eu quero aqui agradecer, né? A Deus pela oportunidade de ter mudado minha história. Mudado minha vida, né, irmãos? Porque Deus me arrancou lá mesmo, dedo fundo do poço. Ali eu sofri desprezo. Eu sofri dificuldades. Eu passei lutas, provações. Mas eu tô bem, irmãos. Graças a Deus. E passando só pra dar notícia pra vocês. Terça-feira, igreja do Senhor. Vou tá fazendo o culto de ação de graça. Né? Onde vai tá a caixa de som. As cadeiras, né? Minha família. A família do meu esposo. E alguns irmãos da igreja, né? Que a gente... Muitos não vai dar pra vir. Olha como tá linda. Pra glória de Deus, irmão. Onde ali, né? Outrora não tinha nada. Nem condição, sabe, irmão? Financeira. Pra nada. Passa muita dificuldade. Desprezo. Rejeição. Tá? É angústia. Momento difícil. Momento de portas fechadas. Momento de dificuldade. Mas a gente venceu, irmão. Por quê? Porque perseveramos. E no Senhor. Nunca abandonei Jesus, irmão. Por conta da minha dificuldade. Por conta de momento difícil, não. Tá? Mas eu perseverei. Pra honra e glória do Senhor. Aqui, ó. É outro quarto, né? Casa de missionária. Casa de pregador. Casa de pastor. Tem que ter, ó. Aqui é o quarto. Pra visita, né? Aqui a gente montou um quarto pra visita, né? Esse meu filho tá chegando hoje, ó. Botei o tapetezinho no pé, ó. Quartinho pra visita. Ventiladorzinho aqui no cantinho. Aqui é a janela que dá certo pra pular pra rua. Tá aqui um pouco pra vocês, ó. Vendo aqui? Aquela parte ali daquele muro ainda faz parte do meu terreno. Que é emendada aqui, ó. Na casa. Vendo aí, igreja? Pois é. Ó. E é só alegria, meus irmãos. É felicidade, sabe? Eu tô muito feliz. Com tudo que Deus tem feito. Tô aqui fazendo aqui, ó. Um arrozinho com milho, ó. Um arrozinho com milho. Ervilha. Vou até desligar que tá. E uma linguiçinha fritinha, ó. Fritando aí devagarzinho. E aqui é o quintal, irmãos, né? Essa mesinha eu coloquei aqui, né? Sempre que vem uma visita, alguém ao quintal já deu uma limpada, ó. Uma roçada de uma boa parte. Ali é os milhos que tão pra lá pintar, é, plantado. Né? Que eu já dei uma limpada. Ali pra frente também, beirando o muro, deu uma limpada por lá. Essas casinhas velhas eu vou desmanchar. Que eu acho que o povo criava galinha. Vou desmanchar. E pra ali também ainda vou dar uma limpada, irmãos. Porque não deu tempo, irmão. Viu? Não deu tempo mesmo, assim. É muita correria aqui. É, tem... Esses dias aqui tava faltando água, ó. Ontem à noite chegou a água aqui, ó. Aí a gente enche aqui, tá? Ó. E é isso, meus irmãos. Tamo aqui, né? Tamo bem, graças a Deus. Tá bom? E é isso, meus irmãos. Que todos, né? Fiquem com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Eu quero dizer pra vocês, perseverem no Senhor. Busque no Senhor. Porque o mais Ele pode fazer, irmãos. Porque muitas das vezes a luta vem pra gerar perseverança, pra gerar fé, entendeu? E pra gerar também confiança. E confiança em quem? Confiança no Senhor. Amém? Então espere no Senhor. Fique na afiação do céu. Jamais desista. Por mais que você esteja num vento, sabe? Forte. Não desista. Continue firme na rocha. Amém, irmãos? Que Deus, Ele é Deus. E Ele é Deus que faz surpresa, né? Porque Deus, Ele preparou tudo isso aqui pra entregar pra mim. Eu mereço? Não. Eu não mereço. Mas o nosso Deus é Deus. E Ele honra aquele que é humilhado. Ele honra aquele que é rejeitado. Ele honra aquele que outrora, irmão, tá lá dentro do fundo do poço. Através de que, missionária? Através da perseverança. Amém? Porque nós temos que perseverar aí no Senhor. Então eu tô muito feliz, irmão Isaí. Onde é que ele tá ali? Pintando ali, ó. E eu tô feliz, sabe, irmãos? Muito feliz mesmo. Então fiquem todos com a paz do Senhor Jesus, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Terça-feira eu vou filmar tudo, sabe? Eu tô fazendo aqui... Eu vou fazer um jantar, né? Pro culto de ação de graça. Pra agradecer a Deus por essa bênção que Ele entregou na minha vida, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, viu?